Medicamento de uso veterinário, a ketamina, é usada em pessoas. O risco à saúde é muito grande. O repórter do Povo Tatuzinho conta pra gente. A mega operação foi desencadeada pelas polícias civil e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nas primeiras horas do dia. O objetivo foi desmantelar uma organização criminosa que conduzia o maior esquema de tráfico de ketamina do país. A operação MyKey Stanley cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão, sendo 14 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro e 4 em Brasília. Além de 6 mandados de prisão e também apreensão de veículos e o bloqueio de diversas contas bancárias. Na ação, os investigadores apreenderam ainda 10 mil ampolas da droga, o equivalente a 4 milhões de reais. A ketamina é um poderoso anestésico de uso veterinário e ela vinha sendo difundida em todo o país através de uma agropecuária que foi formada, que foi formalizada exclusivamente para essa difusão ilícita desse entorpecente. As engrenagens que movimentavam o tráfico interestadual da droga contavam com uma sofisticada rede de distribuição do anestésico animal, cetamin. Ousados, os traficantes ainda em meados de 2021 criaram uma empresa agropecuária de fachada, constituída com o único propósito de comercializar ilegalmente centenas de medicamentos veterinários controlados. A personagem, que prefere não se identificar, diz que o consumo da droga acontece com muita frequência em festas eletrônicas. É uma droga muito perigosa, porque nessas questões pode ter um acidente, você se cair, se machucar, e até mesmo questão de parada cardíaca, né? Ou mesmo uma vez certa desse tipo, porque é uma droga muito pesada. Então, foi uma experiência horrível e realmente, eu confesso que experimentei, mas não pretendo usar nunca mais. Em busca de mais informações sobre o uso da cetamina em humanos, nós viemos falar com o neurocirurgião Mário Dornelas. O profissional da saúde explica que a cetamina é usada tanto em animais, bem como em humanos, principalmente, como anestésico e para tratamentos psiquiátricos na cura da depressão. Esse medicamento, ele inicialmente foi desenvolvido na década de 60, com a finalidade anestésica. Então, a cetamina é uma medicação anestésica, tem o cunho para a cirurgia, para a aplicação de cirurgia. Só que um dos efeitos colaterais da medicação, que a gente observa, é efeito alucinógeno, além do efeito de prazer, o que a gente chama de uma medicação dissociativa. Então, um dos objetivos dos anestésicos, de modo geral, é que o paciente não sinta dor, não sinta desconforto. Então, essa é a finalidade da medicação. Já da década de 80 para cá, a gente tem observado o uso da medicação, não como medicação, mas como a droga, como citou, que é utilizada para a finalidade recreativa, tentando usufruir de um dos efeitos colaterais, que é a alucinação. O neurocirurgião ressalta ainda quais os danos o uso indevido da cetamina podem causar nos dependentes da multimistura transformada em droga. O dano principal que a gente tem são as alterações que podem acontecer no momento do uso da medicação. Então, assim, apesar dela ser segura em centro hospitalar, porque o paciente é monitorizado, ela pode causar depressão respiratória, por exemplo. Então, o paciente pode simplesmente, entre aspas, esquecer de respirar. Então, ele toma, está sob o efeito da medicação e ele deixa de respirar, dependendo da dose que for utilizada. Questiona o neurocirurgião sobre misturar a cetamina com o uso de bebida alcoólica. O álcool, ele é um agente depressor do sistema nervoso. Então, se a gente está usando um outro agente depressor, os dois podem se potencializar e o efeito pode ser mais devastador. O profissional reforça que a cetamina vai além de uma anestesia em humanos e animais. O medicamento é muito bem avaliado no tratamento contra a depressão. A gente sabe que a cetamina, ela atua em alguns receptores do nosso sistema nervoso central, provocando essa sensação de bem-estar. Então, o que foi pensado? Bom, se a gente tem transtornos que, transtornos como a depressão, por exemplo, que provoca mal-estar, tristeza, isolamento social, ideação suicida. Então, será que a medicação, ela poderia trazer um bem-estar para esse perfil de paciente? Já em 2019, o FDA, que é o órgão regulatório americano, ele já autorizou o uso da medicação nos Estados Unidos. E aqui, de 2020 para cá, a Anvisa também liberou o uso da medicação para tratamento de depressão grave, depressão refratária. Isso é claro que precisa do psiquiatra para poder estar acompanhando. É o psiquiatra que faz o tratamento da depressão grave. Para entendermos ainda mais sobre o uso da ketamina, cetamina ou cetamin, nós viemos até essa clínica veterinária que fica na Asa Sul. Por quê? Esse medicamento de uso controlado é usado tanto em humanos, bem como também em animais. E funciona como anestésico. Agora, para entendermos melhor, nós vamos falar com o médico veterinário, o Marcelo Germano, que, aliás, vai dar explicações da questão do uso em animais. Marcelo, ketamina, cetamina ou cetamina, são vários nomes, né? Que a gente pode falar. Como que é o uso dele em animais? É, isso é uma medicação usada por anestesistas, né? Essa é uma medicação que é hoje utilizada e ela, para ser adquirida, o médico veterinário tem que ter um registro no site do MAPA, que, particularmente, do Cipeagro, ele tem que ter esse registro e lá ele faz a receita para adquirir esse medicamento. E isso é feito pelo médico veterinário. Ou seja, até para vocês, como veterinários, né? Para o pessoal que mexe com anestesia, não é ali você faz, você chega lá e compra, né? Não, não, de forma alguma. Hoje em dia, a gente tem várias especialidades dentro da medicina veterinária, entre elas, anestesiologia. Por exemplo, a gente tem uma equipe de anestesios aqui e que eles que adquirem, através do seu CRMV, através do Cipeagro, que eles adquirem e são usados aqui, nas nossas cirurgias. Obrigado.